Amiga, bem-vinda ao quadro Acorda Amiga! E neste quadro eu dou aquele puxão de orelha básico pra aquela mulher que precisa logo se tornar uma mulher magnética, deixar de ser burra, deixar de ser repelente. E hoje eu quero falar contigo exatamente isso. Sobre aquele homem casado que simplesmente está te prometendo há um tempão que ele vai largar da mulher dele pra ficar com você. Amiga, puxa a cadeira aí minha filha, sabe por quê? Porque de pé cansa. E ele lá, sempre com a mesma ladainha, né? Minha mulher é ruim de cama, nós não fazemos sexo há muito tempo. Não saio de casa por causa dos meus filhos, é só por causa disso. Ah, minha mulher, se eu sair de casa, minha mulher vai se matar. Ela vai cortar os puxos, é por isso que eu tô lá, só por causa disso. Mas eu te amo. Olha amiga, ninguém é obrigado a ficar casado com ninguém pra sempre, sim. A pessoa pode simplesmente ir lá se apaixonar uma pela outra mesmo, tanto casado, tanto solteiro. Só que se ele se apaixonou por ti, e se é verdade de fato, ao consumar dentro do peito dele, ele gosta de verdade de você. Então, amiga linda, só tem uma situação, ele precisa tomar uma atitude. Até porque, amiga linda, ele não pode ficar ocupando o seu tempo de vida. Não, lindona, nem você pode deixar que um homem ocupe o seu tempo, sabe por quê? Porque é a coisa mais preciosa que a gente tem é o tempo da gente. E o pior ladrão que existe, amiga linda, é aquele ladrão que rouba o seu tempo de vida. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Você simplesmente não pode ficar aí acreditando nesse conta-carochinha do cara que tá um ano, dois anos, três anos, quatro meses, não sei quanto tempo lá pra se separar. E que nunca se separa. E você não vai acreditar quantas alunas minhas, sim, que eu já tive. E que simplesmente estavam acreditando nesse papo furado de homem casado. Durante anos que vai largar da mulher dele e ficar com a escolhida dele. Acorda, amiga! Se ele vai largar dela, ele vai largar é agora. Se ele pretende fazer depois, então tudo bem. Que ele faça a vida dele e você siga a sua. E quando esse homem estiver disponível, aí vocês voltam a se falar. Amiga, a vida não é tão complicada assim. Se o cara realmente gosta de você, ele vai fazer o que tiver à disposição dele pra ficar com você. E se ele não quiser fazer, talvez por causa dos filhos, por causa que a louca vai cortar, cortar, cortar os pulsos. Porque afinal de contas, né amiga, eles sempre conversam a mesma coisa. A minha mulher é louca. E você fica aí acreditando, né? Mas se ele é um cara assim, então deixa eu te dizer, você precisa, amiga linda, se internar. Que você tá é doente. Sim, eu tô te avisando, se você não sabia que isso é o maior papo furado, você tá sabendo agora. Você só tem uma atitude a fazer. Começar a procurar um homem que seja diferente e um homem que seja livre. Amiga linda, às vezes a doida da história é você. Primeiro, por acreditar na ladainha dele. E segundo, por se interessar em caras específicos que estão casados. Amiga, deixa eu te falar uma coisa, tem muito mulher com problema interno de baixa estima. E aí essa mulher, ela fica simplesmente competindo, tá? Com a esposa. Porque pensa comigo, se ela olha pro cara e ele está casado com uma mulher super legal, uma mulher gente boa, uma mulher bonita, uma mulher inteligente. Ela pensa assim, nossa, essa mulher é tudo aquilo que eu tenho vontade de ser. Se eu conseguir tirar o marido dela, isso significa que eu sou melhor do que ela. Sim. Tem mulher que é tão burra que pensa exatamente assim. Às vezes, amiga linda, isso tá sendo algo inconsciente que ela tá agindo desta forma. Mas pensa aí com o seu cérebro aí. Se você é uma mulher que tá sempre se interessando só pelos caras que são compromissados. O cara é casado, o outro é casado, o outro é casado, o outro é casado, o outro é casado. O outro é namorado, o outro é noivo, o outro é casado, a filha. O problema é você. É você que precisa melhorar a sua autoestima. É você que tem que começar a mudar as coisas que estão dentro de você. Porque senão, amiga linda, você vai estar sempre contando a história de que você foi a vítima, pobre, coitada, do homem casado que simplesmente não cagou da mulher. Quando, na verdade, esses homens e essas mulheres é que passam a ser a vítima da sua falta de estima, da sua falta de inteligência emocional. Amiga linda, não joga fora a sua vida. Acorda, amiga linda! A vida é belíssima. Mas você precisa parar de ficar interessado em cara que é casado. E você precisa parar de acreditar que um dia ele vai largar da esposa pra finalmente casar com você. Tá louca da esposa? Né, tem certeza que a esposa que é doida? Aham. Tô imaginando que é ela. Amiga, no site acordamiga.com.br você pode baixar 100% grátis as melhores dicas pra enlouquecer um homem na cama e fora dela. E ao fazer o seu cadastro grátis no site acordamiga.com.br você também vai ter acesso a algumas das minhas aulas extraídas do meu curso 100% online como enlouquecer um homem na cama e fora dela. E se você gostar das aulas, então você aproveita a promoção que tem no site, amiga linda. E se inscreve no curso, sabe por quê? Porque esse curso é maravilhoso. Mas pelo amor de Deus, cria vergonha na sua cara, pega todas aquelas dicas e usa pra conquistar um homem que é solteiro. Que casada, amiga linda. Casada, eu vou te dizer, ó. Não tem lucro. Não, você é aquela burra que fica lá no final de semana esperando ele, que fica o momento que ele pode te ver, que passa aí Natal, ano novo, sozinha, férias sozinha. Você, né, amiga linda, que tá aí se envolvendo com um cara casado, sempre esperando por ele. Você simplesmente está ali, né, à disposição desse homem, na esperança de alguma coisa que um dia possa acontecer. E outro, sempre sendo a segunda, né, sempre deixada pra escanteio. Amiga linda, se você precisar disso, é isso que você quer pra sua vida, você merece isso. Então eu acho que você tem que fazer a grande mudança. Entra lá no acordamiga.com.br e muda de uma vez por todas a sua vida. Vai, criatura, faz isso por você. Anda, amiga. Tá esperando o quê? Entra no acordamiga.com.br. Anda logo, sua louca. Sai daqui desse vídeo e entra lá. Entra. Vai. Te espero lá. Beijo.